E pichote, tanto que eu pedi adeus, ela apareceu no pagode Mildinho segurando a saia, a morena me apaixonou E no meu coração fez gandaia, por onde ela anda eu não sei Peço a Deus pra ela aparecer, no pagode da gente outra vez Pra samba pra valer, vamos gente! Foi no samba de roda que eu vi, a madrinha morena samba Seu sorriso eu jamais existisse, seu gingado me fez balançar Seu jeito de samba me encantou, Mildinho segurando a saia A morena me apaixonou, e no meu coração fez gandaia Por onde ela anda eu não sei, peço a Deus pra ela aparecer No pagode da gente outra vez, pra samba pra valer Ela abriu a roda, levantou poeira Fez a rapaziada, fica de bobeira Ela entrou na roda e mostrou que é bamba Ao som da batucada, ela caiu no samba Ela abriu a roda, levantou poeira Fez a rapaziada, fica de bobeira Ela entrou na roda e mostrou que é bamba Ao som da batucada, ela caiu no samba Foi no samba de roda que eu vi, a mais linda morena samba Seu sorriso eu jamais existisse, seu gingado me fez balançar Meu jeito de samba me encantou, Mildinho segurando a saia A morena me apaixonou, e no meu coração fez gandaia Por onde ela anda eu não sei, peço a Deus pra ela aparecer O bagote tá cheio outra vez, pra samba pra valer Ela abriu a roda, levantou poeira Fez a rapaziada, fica de bobeira Ela abriu a roda e mostrou que é bamba Ao som da batucada, ela caiu no samba Ela abriu a roda, levantou poeira Fez a rapaziada, fica de bobeira Ela entrou na roda e mostrou que é bamba Ao som da batucada, ela caiu no samba Ela abriu a roda, levantou poeira Fez a rapaziada, fica de bobeira Ela entrou na roda e mostrou que é bamba Ao som da batucada, ela caiu no samba Ela abriu a roda, levantou poeira Fez a rapaziada, fica de bobeira Ela entrou na roda e mostrou que é bamba Ao som da batucada, ela caiu no samba Ela abriu a roda, levantou poeira Fez a rapaziada, fica de bobeira Ela entrou na roda e mostrou que é bamba Ao som da batucada, ela caiu no samba Ela abriu a roda, levantou poeira Fez a rapaziada, fica de bobeira Ela entrou na roda e mostrou que é bamba Ao som da batucada, ela caiu no samba Ela abriu a roda, levantou poeira Ela abriu a roda, levantou poeira Ela abriu a roda, levantou poeira Ela abriu a roda, levantou poeira